Música Música Quero uma canção Fácil, extremamente fácil Pra você e eu todo mundo cantar junto Fácil, extremamente fácil Pra você e eu todo mundo cantar junto Tudo se torna claro A médica me espalhou Meus olhos se beijam assim Um sonho Coisas são assim Mas há medo de tocar As mãos se procuram só Quando você deu o esquino Um dia feliz Às vezes é ruim do lado É, é, é Qual é o complicado É uma coisa Fácil, extremamente fácil Pra você e eu todo mundo cantar junto Fácil, extremamente fácil Pra você e eu todo mundo cantar junto Fácil, extremamente fácil Pra você e eu todo mundo cantar junto Música Amor Pácil, extremamente fácil Expressão